Salnações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do G.T.O. E trago aqui um gameplay de Elk Ivey 90, esse baixinho, o tampinha, tier 8 premium francês. Eu já tenho vídeo dele aí no canal, mas resolvi trazer essa partida porque eu tenho jogado bastante com ele. Quem acompanha aí o canal sabe que eu tenho jogado cada vez menos com os tanques que eu sempre costumo jogar. Que são os pesados e os médios e estou dando a preferência para estar jogando com o tanque leve. Principalmente com ele, que é um tanquinho que eu tenho me divertido cada vez mais. Partidinha aqui, o Gorovka, se eu estou jogando tier 8, uma partida tier 10. Tem 3 artilharias para cada lado e essa já começa aí a tua vantagem de estar jogando de leve. Você não ter tanto problema assim com artilharia. Muito pelo contrário, você termina conseguindo um melhor desempenho em partida. Porque você vai estar explotando e a artilharia do teu time também vai estar atirando nos teus alvos. E dificilmente você, estando dentro de um burst desse, sem você ser explotado, você vai ficar tomando tiro de arte muito contrário dos pesados. O Elk, para quem não sabe, ele tem uma camuflagem cavalar. Para mim, se não for o tanque leve que tem a melhor camuflagem aí, provavelmente é um dos melhores. Inclusive você brigando com tanques leves de tier mais alto, você tem certa vantagem. Se o cara não tiver uma tripulação muito boa, vai ter dificuldade. E meu Elk, eu estou utilizando aí Brothers in Nermes, estou utilizando ventilação, estou utilizando, no caso, acho que é o Chai Pudim. O que é isso aqui? Café Forte, perdão. Do francês. E isso aí me deixa com um poder de camuflagem muito, muito grande. Eu, na verdade, eu fico com 46.48 pontos de camuflagem. E acredite, pessoal, é uma camuflagem muito forte. Você vai ver esse Bulldog agora, o que eu faço? Eu me afasto, para ele não me espotar pelo spot de proximidade. E, o que acontece? Ele não me espota, por aí você tira a camuflagem desse tanquinho, o tanto que ela é roubada. E nisso, o que acontece? O Bulldogzinho espotou o meu time, o time inimigo começou a atirar, e eu acendi todo mundo. E agora já fez 2.461, parece aí o Murray Brasher. E já mais 703 de spot, vai só contabilizando. E essa partida foi bacana, porque eu consegui chegar na moita, não fui spotado. E eu acho que é o sonho de tudo leve, pegar uma partida que tenha bastante TD, bastante artilharia. E você vai ter suporte, vai ter em quem você spotar, porque fica muita gente na linha 1. Então, todas as condições aí, favoráveis para mim. E, essa semana, para quem não sabe, eu dei uma assumida, eu avisei pelo Facebook. Quem não acompanha no Facebook, dá uma seguida. Porque, essa semana, eu tive que estar mais dentro do meu trabalho, e estava chegando tarde, sem muito tempo. E também, um pouco cansado para estar podendo trazer vídeo para vocês. E, um pouco cansado para estar com muito tempo, e, um pouco cansado para estar com muito tempo, e, um pouco cansado para estar com muito tempo. E, outra coisa, a aceleração dele é muito, muito fraca. Então, se um tank te pega parado, e, chegar perto de você, dificilmente você vai conseguir fugir. Em movimento, até que você consegue fazer alguma coisa. Olha só, onde é que o titio se meteu. Fazendo esse esporte ativo, me aparece essa jagona. Se ela me dá um tiro, era xabral. E, nisso, eu vou andando aqui, é sem parar. Já são 7k de esporte. E, nisso, o que eu queria fazer? Eu não queria mais causar danos. Eu queria estar tendo só assistência. Dei uma trek aí na jagona, para dar um tempinho dentro. Ia colar nela, mas aí eu lembrei. E, e, as artilharias do nosso time vão começar a mandar beijinhos para cá. E, não ia dar muito certo. Então, resolvi afastar da jagona. Não deveria ter me afastado tanto assim. É, no caso, talvez se eu tivesse mantido ela na trek, eu teria fechado aí os 10k de assistência nesse jogo. E, eu não consegui manter esses 10k de assistência. E, se a jagona já está explotada, então, eu saí de perto, perdi já a assistência desse tiro que ela tomou. Então, só aí. Já são 829 de esporte. Essa é a alegriazinha que eu tenho tido. Jogando com o Elk. Fazendo bastante brincadeira. E, guardando um pouquinho. Segurando a vontade de atirar, muitas vezes. Mas, se você quer jogar de leve, quando você está fazendo um esporte passivo, você sabe que você não pode atirar. Se você atirar, a sua camuflagem vai ter a penalidade. E, o Elk, do jeito que está aqui, ele está com a visão muito boa. Está com a camuflagem boa. Então, é basicamente isso aí. Tite o que é? Você vê aí, eu puxei aqui. 50b. E, agora, eu vou dar uma chegada nele. E, pronto. São 3 tiros no clipe. Já recarreguei o clipe. E, conforme eu falei, eu não quero mais dar damage nessa partida. O que eu quero fazer é estar trazendo o que? Estar causando esporte. Tinha deixado só os nomes. Peço desculpas. Ativei agora aqui o painel de equipe com os tanques inimigos. Para ficar mais fácil para vocês verem aí. Então, só sobraram dois T-10 e essa artilharia. E, ali, esperando eu meter a cara, eu vou ficar explotando ela por proximidade. Então, não sou nem besta. Deixa ela explodir aí. Essa é a vantagem de você estar jogando de levezinho. E, como eu falei, não estava muito preocupado em estar dando damage, mas sim, assistência. Você viu o T-10 veio na maldade total. Botou HR. Me dá um tirambazo. Agora, quatro, 167. Quebra tudo. Mas, cara. Eu tenho gostado muito de jogar com esse tanque. Eu quase capoto toda partida. Mas, o tanquinho. É uma delícia de você estar jogando com ele. Não sei por que diabos eu ganhei zero de assistência. A Wargame me roubou essa assistência agora. E, vamos lá. Ver o que a gente ainda consegue fazer nessa partida. Você vê aí. Eu ganhei essa assistência, mas aquela eu não tinha ganho. Eu tinha sido. Eu que tinha exportado. Estava por proximidade. O T-10 tomou damage. E eu não consegui fazer nada. O T-10 ali, o que que ocorreu? Eu não sabia se ele tinha ido atravessar a nossa base. E, sim. Ele foi atravessar a nossa base. O que que eu optei em fazer? Estava voltando para ver se pegava ele. Nisso, 9.424 de spot. Titio louco para fazer os 10k de spot. E, vamos correr. Lembrando aí, pessoal, que eu peguei a conta xerife. No caso, os criadores de conteúdo que tem a parceria oficial com o Wargaming. Tiveram acesso. Estão tendo, no caso, acesso à conta de xerife. Então, cada vez que você matar aí esses xerifes. Você vai estar conseguindo 250 de gold. Eu estou tentando aqui pegar a terceira marca do Elk. Mas, minha preferência vai ser, de agora em diante. Estar jogando com a conta de xerife. Sem estar me preocupando com os tets. Que eu me preocupo bastante. Vocês sabem disso. Mas, sim. Estar me divertindo. Estar brincando com a galera. Agora, o T-10 está aí. Eu não posso tomar um tiro. Não sei onde ele está. E, até que, spoto ele. Mas, tem que correr logo. Para conseguir ganhar. Esse spotzinho. Mas, sem chance. Vai ficar bem complicado. Para eu chegar perto dele. O T-95 já vai dar o cabo dele, provavelmente. Eu não me lembro agora. Eu pedindo para o pessoal não capar. E, agora pronto. O T-10 saiu do meu spot. E, acabou a sua chance de terminar os 10k de damage. Meus queridos. Esse foi o videozinho que eu queria estar trazendo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de deixar seu like no final. Um abraço para vocês. E, até mais.